Fala galera, mais um vídeo de flipar aqui no canal do Procurso, pelo que eu tô vendo aqui no vídeo do canal, que é um vídeo de gameplay, tem mais um play hard aqui no vídeo de hoje, e eu tô trazendo um conteúdo que vocês curtem muito. Vem, minha droga! Entrei no jogo já ruxando, crente que tava bafando, mas era no PUBG, e eu morri, e eu morri, então tentei no Fortnite construir umas barreiras, mesmo assim não consegui, um novo jogo, eu vou jogar. Entrei na ilha pra matar ou morrer, com a minha skin do Dino, mas dei de cara com o play hard, não consegui sobreviver. Entrei na ilha pra matar você, mas eu morri sozinho, free fire tem umas paradas, que eu não consigo aprender. Entrei no jogo já ruxando, crente que tava bafando, mas era no PUBG, e eu morri, e eu morri. Falei que jogava free fire, fiz contrato para a live, e colei com o gringo aí, mas que que tem? Quero buiar! Entrei na ilha pra matar ou morrer, com a minha skin do Dino, mas dei de cara com o play hard, não consegui sobreviver. Entrei na ilha pra matar você, mas eu morri sozinho, free fire tem umas paradas, que eu não consigo aprender. Entrei na ilha pra matar você, mas eu morri sozinho, free fire tem umas paradas, que eu não consigo aprender. Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Cara, eu não sei jogar isso, cara Eu não sei jogar, cara